Oi gente, hoje eu tô aqui com a Mari, oi gente! Então, mas não, já deixa o seu like e se inscreve, porque o som só tá meia, tá? Então gente, eu vou explicar como que vai ser. A gente vai, a produção separou dois fidget toys pra cada um, e ela vai mostrar pra gente os fidget toys. Aí a gente vai desenhar o fidget toy, então o vídeo de hoje é desenho fidget toy. Isso, então o primeiro fidget toy pra vocês desenharem é o polvingo. É, vai ter um minuto pra desenhar cada um. Exatamente. Uau, que lindo! A partir de agora, um minuto pra desenhar o polvo. Tudo bem, vamos lá. Eu já tô desenhando. Ai, que bonitinho, bonitinho. Vou fazer só assim, só pra entender que é rosa. Agora, eu vou pegar cinza pra fazer um negócio aqui, um buraquinho, que esse é um chaveiro. Gente, eu tô falando só assim. Perdi pra desenhar. Ninguém me deu um ovo hoje. Oi. Eu vou deixar aqui. Gente, tem um negócio, vou ter que tampar aqui, tá? Agora não. Ela tem os olhos. 40 segundos. 40 segundos. Sério? Eita, meu Deus. Peraí. Calma, o professor... Ah, o fundo é azul. Azul. Tem boca, tem boca, gente. Tem boca. Eu vou fazer aqui uma outra agora. Espero que dê tempo. Por favor. Acabou o tempo. Peraí, deixa eu só fazer um negócio, por favor. Pronto. Acabou. 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 Deixa eu só fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. Gente, não era dois. Bom. Mas é porque eu fiz essa parte e o outro lado, que é azul. Porque era um. Era um e um. Ó, o meu ficou mais bonito. Veremos, então. Então, a Giovana desenhou o povo. Nossa, filha, ficou bem bonito, viu? Ah, eu sei, né? Ficou bem bonitinho mesmo. Eu fiz que é um chaveiro. Agora é o da Mari. Gente, eu tenho que... A Mari ficou bem bonitinho também, gente. Eu fiz os dois lados, o azul e o rosa. É. Eu confesso que eu não desenharia tão bem quanto vocês. Eu errei. Eu também. É que eu fiz a cara feliz no setor. Faz o nariz. Aonde que parece o nariz? Mostra pra mim. Aqui, ó. É porque eu tinha feito o feliz. E a boca. Eu tinha feito o feliz. E aí, eu fiz assim e coloquei o tweet. Ah, tá. Entendi. Ficou parecendo o nariz. Tudo bem. Tá. Bem, eu confesso que o ponto é... Na minha opinião, o ponto é pra azul, gente. Que ficou muito bem feito. Os dois. Meu único erro foi esse narizinho aqui, ó. Esse narizinho aí, um charme. Esse narizinho aí, um charme. Então, vamos para o próximo. Então, agora, o próximo é esse fidget toys. Nossa. Nunca vi na vida. Vai ser muito difícil de desenhar isso. Vai. Então, a partir de agora. Um minuto. Toma. Tá. Vai ter que... Eu vou colocar o meu negócio pra cá. Pra gente poder desenhar. Pode deixar, Mari. Pode deixar. Tá. Vamos lá. Caiu o meu cinza. Mas eu acho que não vou precisar. Pra vocês. Pegarem as luzes. Gente, deixa eu fazer o teclado do teclado. Pronto. Eu tenho as luzes. Olha aqui. Tem outra flor. Eu não vou botar muito detalhe, não, gente. Eu vou. Que aqui é detalhe. A minha mãe quer detalhe. Ela gosta de detalhe. Então, eu vou pôr detalhe no meu. 46 segundos. Como? O quê, gente? Como assim? Não vai dar tempo nem um pouquinho. Gente, eu tô fazendo muito rápido aqui. Que melo nem decorei. Nem eu ainda tô fazendo o negócio. A forma ainda. Um minuto. Dá um pouco de tempo aí, por favor. Dois minutos. Então, tá bom. Vou dar uma pausa aí. Pra vocês continuarem, tá? Tá. Gente, então voltamos. Agora, vamos ver o desenho da Giovana? Super bonito, gente. Eu achei super bonito. Coisa mouse vermelho. Fio laranja. Porque existe laranja. Então, vou mostrar o meu desenho. Esse daqui é o teclado. Esse daqui é o mouse. Pra mim, os dois desenhos. Gente, pra mim, os dois ficaram super bonitos. Cada um com sua característica. Eu também gostei. Qual a sua característica, o seu desenho, Giovana? O meu que é, é de emoji. E o meu, olha, olha. E o meu, ele tem, é um, tá em tag. Tipo, as linhas, de azul, estão comendo. Então, tudo. Pra mim, os dois levaram um ponto. Eu gostaria de saber da galerinha aí de casa, quem você gostou mais. O meu tem na pocket. O meu tem na pocket. Então, vamos pro próximo? Sim. Tô mais ruim. São dois minutos e o próximo é este, de coração. Tá, eu só vou deixar ele assim, pra ser bonitinho. Sim. É bonitinho. Então, começando agora. Vamos lá. Vou virar a folha rapidinho, né? Porque assim, muito pequeno. Dois. Eu já tenho as preparadas, ó, que eu sou deles. Que eu, que informei. Só pra te falar. Fazer bem rapidinho. Eu também, tô fazendo aqui no flash. E porque eu sou flash. Tá, verde. É que tem muitas cores, muitos detalhes, né? Não é só um coração. Se ele for só de uma cor, seria rapidinho, né? Porque eu já tô preparando as cores. Eu não fiz as bolinhas ainda. Então, eu estou preparando. Já estamos com um minuto. Nossa. Você tem que passar voando, hein? Gente, pela verdade, eu já acabei. Fazer o fosso. Gente, eu tô recaparendo ela. Olha o meu. Então... Tá achando dela com mais detalhes, filha? Nossa, super. Quanto isso eu vou fazer com o... Nossa, gente. Olha como... Um minuto e trinta. Então, outro lado. Um minuto e trinta, né? Calma, gente. Um minuto e quarenta e cinco. Vou tampar aqui com todos os seus canetos. Gente, a minha mãe disse pra eu fazer rápido, então eu fiz rápido. E aqui não sabe que a minha mãe tinha a produção. Ai, não deu. Posso só terminar rapidinho aqui? Só falta fazer as bolinhas e os ciscos. Rapidinho. Aí. Vai rapidinho. Vou fazer uma flecha. Flecha. Pode bater o negócio na minha cara? É, tudo bem. Então vamos ver o da Giovana. Não dê spoilers do meu, porque eu ainda estou terminando. Tchic, 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 tchic. Ai, que lindo, gente. Não viu nada. O meu é esse. Isso, tá? A Giovana colocou todas as cores. Vermelho, laranja. Todas as cores. E a Giovana conseguiu no tempo real. Ainda fez um coração de brinde, filha. Eu fiz, porque é coração como o meu maior coração, gente. Falta só uma cor. E a Mari tá terminando agora, né? Uhum. Muito bom. Falta só duas cores. Estou acabando. Aleluia. Gente, eu faço. Esse é o da Mari. Ela terminou um pouquinho depois. É, depois de 20 segundos, eu acho. Bom. Bom, essa vai ser as cores do nosso pop-it. E esse é o próximo pop-it que a gente vai fazer. E... Então... Bora. Vai ser o cronômetro. Vamos lá. Também terá o prazo de 12 minutos. Esse daí, gente. O unicórnio, eu acho bem difícil. Eu vou fazer o esboço todo vermelho. Eu não vou ficar perdendo tempo fazendo colorido. Porque... Se não... Eu vou perder muito tempo. A Mari agora quer se recuperar. Vou fazer minha coloridinha. Vai ser as bolinhas. Mas eu não vou colocar o colorido. Gente, eu também não... Você tá perdendo muito tempo, hein? Hum. Eu já tô fazendo as bolas. Gente, por favor. Ela tá do barilho. Porque a mão tá muito feia. Sério. Esse desenho, particularmente, eu acho muito difícil. Porque o coração ainda é fácil. O outro era quadrado, né? Retangular. Melhor, retangular. Mas esse daí eu acho difícil, unicórnio. Gente, volta no mar e eu conselho vocês. Um minuto e trinta. Conselha, não. Você nem tá vendo o meu. Eu tô aqui. Agora, vou fazer o verbo. Eu vou virar. E fazer as coisas bonitas. Porque eu sempre faço as coisas bonitas, né, gente? Um minuto e cinquenta. Oi, gente. Por favor. Não me bota pressão. Eu já tô com pressão aqui. Eu já tô. Agora, vou fazer o último rosto. Oi, gente. Eu tenho que fazer uma coisa bem muita coisa. Essa coisa fácil, né? Essa coisa. Mira ali, falei. Então, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, ó. Vou desenhar um chocolate. Chocolate. Chocolate branco. O gote de chocolate. Gente, deixa eu ver aqui no chocolate. Prontinho. Acabou? Acabei. Então, passou os dois minutos, mas tudo bem. Então, veremos agora o desenho. Então, levanta o seu, Mari. O meu é esse daqui. Gente, eu achei que ficou super legal. Deixa eu colocar aqui do lado. Aqui em cima tem o meu nome, Mari. Eu achei que ficou super legal. E aqui atrás, eu fiz um coração pelo meu amor, pelos semimores da Giovana. Gente, nem precisa. O da Giovana, deixa eu colocar aqui do lado. Moça, entende. Filha, se eu falar que eu achei... Se você tivesse feito um pouquinho curvado aqui, ó. Teria ficado um pouquinho mais bonito. Mas, não ficou feio o seu também, não. Também achei, né? Sabe, teria feito mais, né? Essa parte aqui, ó. Esse é o meu amor, é que eu só expliquei de doce. Banana. Uma piquenique, gente. Vou dizer que aqui é uma cozinha, aqui banana, chocolate, tudo bem. E aqui é uma paninha de piquenique. Mostra de novo o seu desenho. O outro. Ah, o outro. E esse ficou o da Giovana. Eu gostei dos dois também. Galerinha de casa, qual você gostou mais? Da Mari ou da Giovana? Inscreva-se no canal e deixe o like no vídeo, hein? Tchau.